Olá, a UFSM já divulgou os editais do SISU para o ingresso no primeiro semestre de 2017. As inscrições estão abertas até o dia 27 de janeiro. A confirmação de vaga e a matrícula acontecem nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro aqui na UFSM. E nós vamos conversar com o professor Jerônimo Tibuch, coordenador de planejamento acadêmico. Tudo bem, professor? Bem-vindo. A TV Campus. Vamos falar então, professor, sobre esse processo do SISU. Estamos aí com 2.459 vagas abertas. Os alunos já podem fazer a sua inscrição no SISU. Quem pode fazer? Como é que começa esse processo todo? Certo, Ana Kelly. Esse ano a gente atrasou um pouquinho em face da divulgação da nota do Enem. Então teve todo um redimensionamento desse cronograma. E pelo cronograma a gente começa então no dia 24 até o dia 27 de janeiro para as inscrições dentro do site do SISU-MEC. Então quem é que pode se inscrever? Quem fez o Enem em 2016 pode se inscrever e tem que prestar muito atenção então nas médias, nas notas mínimas relacionadas a cada curso e aos pesos. Principalmente em relação às notas mínimas. Se o candidato não alcançou aquela nota mínima no eixo vinculado ao SISU e o próprio eixo da prova do Enem, ele não pode se inscrever naquele curso. Então ele tem que prestar atenção nisso e acompanhar as inscrições. Lembrando que esse processo de inscrições é um processo dinâmico, ou seja, o aluno está se inscrevendo, mais pessoas se inscrevem em todo o Brasil e aí ele pode acompanhar então a média. Se a sua média e a sua nota mínima estão de acordo, então ele acompanha e vê se ele consegue então lograr êxito em uma das vagas. Lembrando que a inscrição é em primeira e segunda opção, então ele pode formular uma primeira e uma segunda opção. Se ele lograr êxito na aprovação da primeira opção já agora no listão, na chamada regular, acaba o processo para ele. Se ele lograr êxito em aprovação na segunda opção, ele ainda pode se inscrever na lista de espera em relação ao seu curso escolhido de primeira opção. Então tudo isso acontece agora, essa escolha das opções acontece agora nas inscrições do SISU e é muito importante estarem atentos do dia 24 ao dia 27 para formular essas inscrições. Os próximos dias serão decisivos aí para esses alunos. Nós temos então depois, passado, primeira chamada, já 30 de janeiro sai o resultado. Aqui na UFSM então de 3 a 7 de fevereiro tem toda uma estrutura que já está sendo preparada para receber esse aluno e realizar portanto a confirmação de vaga. Sim, Ana Kelly, nós estamos passando por uma capacitação dos servidores, os servidores eles passam por um edital, se inscrevem no edital, são servidores da universidade que atuam nas mais diferentes comissões para o processo de matrícula e confirmação de vaga. Comissão de documentação, comissão de análise socioeconômica, comissão de autodeclaração, comissão de acessibilidade, também consulta perícia médica oficial. Enfim, nós temos uma série de servidores envolvidos nesse processo. São ao todo mais de cento e poucos colaboradores entre servidores e acadêmicos da instituição na qualidade de bolsistas que auxiliam esse processo. Então, conforme tu havias dito, nós iniciamos no dia 3 de fevereiro a confirmação de vaga desta lista principal, que se chama chamada regular. Alguns falam de listão ou primeira chamada, o nome correto é chamada regular do SISU. Então, essa chamada regular inicia no dia 3, então nós temos 3 momentos para ela, 3, 6 e 7. Não dividimos para o curso, então os acadêmicos que lograram isso, se classificaram, podem aparecer de 3 a 7. Claro, 3, 6 e 7 são as datas, então, que a gente disponibiliza. A gente tem uma novidade, sendo que a gente trocou o local, antes era no Salão Emembo e hoje a gente está trabalhando no auditório, no anexo do CT, que é um auditório amplo, enfim, para recepcionar esses alunos, com toda a estrutura para as comissões. Muita atenção à documentação, então essa documentação tem que ser apresentada de forma correta, porque se não for apresentada de forma correta, pode levar ao indeferimento do acadêmico. Os acadêmicos que estão relacionados aí às cotas de preto, pardo e indígena, baixa renda, ou preto, pardo e indígena, não baixa renda e também pessoa com deficiência, precisam comparecer pessoalmente de forma obrigatória, porque na realidade assinam a autodeclaração na frente da comissão, passam por uma entrevista com a comissão, que é o que ocorre dentro da nossa estrutura. Os demais podem comparecer por procuração, desde que tenha um representante por procuração, para entregar essa documentação. Conferir bem a documentação de acordo com a sua cota, por exemplo, as cotas relacionadas à análise socioeconômica. Deve estar muito bem revisada a comprovação de renda, então todos os documentos que comprovam renda, dependendo da qualidade, daqueles que se inscrevem no grupo familiar do acadêmico. Então, primeiro ele constitui esse grupo familiar no questionário socioeconômico que ele responde, ele constitui o grupo familiar, então ele vai comprovar a renda desse grupo familiar, e a partir disso ele tem que demonstrar que está com a renda menor ou igual a 1,5 salário mínimo, do salário mínimo vigente. É necessário também, então, prestar atenção na documentação geral, então ali tem o histórico do ensino médio, o certificado do ensino médio, o título de eleitor, o certificado de reservista, se for o caso, enfim, entregar essa documentação em dia. A documentação, todas essas informações estão no edital, esse edital já foi publicado, o nosso edital, o primeiro edital de 2017 da Prográdio, já está publicado no site e no site do SISU também. Outras informações sobre o processo, elas podem ser acessadas via o Facebook, Confirmação de Vaga UFSM, Confirmação de Vaga traço UFSM, é o nosso Facebook. A assessoria derca.ufsm.br é o e-mail também que pode ser acessado. E o telefone 5532208187 da Coordenadoria de Planejamento Acadêmico para essa primeira, então, chamada, chamada regular do SISU. Nós temos aí esses documentos que tu falaste, Jerônimo, eles precisam ser autenticados, já precisa ir para o cartório antes, para o pessoal se organizar nos prazos, né? Os documentos originais autenticados, principalmente, são os documentos relacionados ao histórico, certificado e conclusão do ensino médio, né? Os demais documentos, geralmente, podem ser cópia simples, né? Nós acessamos esses documentos via cópia simples. Estamos trabalhando já para que no meio do ano a gente consiga lograr êxito, para que os acadêmicos tragam os documentos originais e, no futuro, já levem esses documentos para casa, porque a gente pretende, então, digitalizar esse processo todo já desde o início, né? Então, nós estamos trabalhando nisso, seria a terceira fase, que a gente vem há três anos aprimorando o nosso sistema de confirmação de vaga. A grande melhoria para a metade do ano, então, é que a gente consiga eliminar a documentação física do aluno, até por questões de arquivo, de processo eletrônico, enfim, de modernização do setor administrativo, do setor público nosso, da própria universidade, em relação a processos administrativos e tudo também, modernizar essa parte da documentação do aluno. Esse trabalho já vem sendo realizado há três anos. A UFSM vem se tornando uma referência nos trabalhos dessa comissão, uma referência nacional, né? Com destaque nacional, já foi mencionada aí em reportagens de destaque nacional, não é, professor? A que o senhor atribui, então, ao resultado dessa comissão, todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido e vem sendo reconhecido? Eu acho que é justamente um trabalho em equipe, né? Um trabalho em conjunto. A comissão de seleção e ingresso é uma comissão que trabalha de uma forma colaborativa, né? Então, a partir disso, a gente está sempre buscando melhorar com os nossos erros, né? Acabar analisando o processo todo. A cada ano a gente melhora ou acrescenta documentos, ou melhoria do processo, melhoria em termos de informatização do processo. A gente hoje tem leitura de código de barras, mas isso é uma construção em equipe, né? É um trabalho colaborativo. Ninguém sai acertando um processo dessa dimensão, né? Que recebe mais de seis mil alunos por ano de uma tocada só, né? Então, é necessário que a gente tenha esse trabalho gradativo, né? E que grande parte do feedback da equipe é importante, né? Tanto da equipe quanto da comunidade externa, dos acadêmicos, o que sentem sobre o processo. Tem um aspecto importante para a gente falar também, que é a questão da lista da espera. Então, o resultado sai no dia 30 de janeiro agora. A partir do dia 30 de janeiro até 10 de fevereiro é o período para inscrição na lista da espera. O aluno pode se inscrever, por exemplo, se não logrou isso na aprovação do curso de primeira opção, ele pode se inscrever em relação a esse curso de primeira opção na lista da espera. O resultado da lista da espera sai dia 15 de fevereiro. Então, a partir do dia 16 de fevereiro até 20 de abril, é claro que a gente não vai chamar ninguém em chamado oral no dia de 20 de abril. Pretendemos ali naquela última semana antes do carnaval de fevereiro já fazer a primeira chamada da lista da espera e lá no início de março fazer a segunda chamada da lista da espera para concluir isso bem antes do início das aulas, né? Ou junto com o início das aulas. A lista da espera é importante porque ela preenche cerca de 60, 50, 60% das vagas, né? Então, é muito importante estar atento à perspectiva da lista da espera, que também é uma forma de preenchimento, né? Grande parte das vagas do SISU se preenchem através do processo da lista da espera, que vai se desencadear a partir do dia 30 de janeiro agora, com inscrições até 10 de fevereiro. Ok, professora, esse cronograma está disponível no edital também, todas essas datas? Isso, todas as datas disponíveis no edital, no site do SISUMEC também tem esse cronograma e nós vamos publicar um edital na época da chamada da lista da espera também, com documentação, chamando atenção, com reportagens, enfim, para manter o contato e manter as pessoas informadas, principalmente. Ok, bom, por enquanto, então, as datas importantes são até o dia 27 de janeiro, a inscrição no SISU, depois 3, 6 e 7 de fevereiro a confirmação de vaga para os que estão, portanto, na primeira lista e depois 16 de fevereiro, então, a segunda lista. Aí fique acompanhando aí as notícias no site da ufcm.br barra prograde e também nos e-mails que o professor disponibilizou aqui para dúvidas. Obrigada, então, professor Jerônimo. A gente vai ficando por aqui. Acompanhe a nossa programação no canal 15 da NET e no ufcm.br barra TV Campos. Até mais.